Fala galera do canal Rolucassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um filme de 2021 chamado Ode, abrasileirado, tempo, do diretor M. Night Shyamalan, que é um diretor muito bom no que diz respeito a suspense, já fez filmes como O Sexto Sentido e é um cara que sempre tem plots muito bons. Bora falar de M. Night Shyamalan. Se você gosta do nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora para essa resenha. O filme Tempo vai contar a história de um casal que está ali tentando fazer uma viagem com seus filhos. Tem um casal de filhos e um casal. O casal tem a interpretação do Gael Garcia Bernal fazendo o pai, que é um excelente ator e tem também a interpretação da Vicky Crips fazendo a mãe ali do casal. Esse casal vai para uma coluna de férias, é muito bem recebido ali naquele lugar que parece um paraíso e depois é convidado a ir a uma praia deserta, passar uma tarde tranquila e mais outras pessoas vão com eles. Tem ali mais um rapaz, a mãe dele, a esposa dele, que é uma espécie de musa e uma filha também. E essas pessoas recebem esse convite que parece ser exclusivo só para alguns membros ali naquele hotel e vão para essa ilha. E o próprio diretor, M. Night Shyamalan, aparece fazendo uma ponta como motorista que leva essas famílias àquela praia. Chegando naquela praia você vai conhecer mais um personagem que é um cara rapper, um cara negro e ele vai sofrer ali o racismo por parte de um dos membros ali daquelas famílias. O filme também discute um pouco do racismo dentro dele, discute infidelidade e depois você descobre aquele primeiro casal, ele é um casal que está meio estremecido então vai ter alguns problemas conjugais também ali. O ponto fraco do filme é que Gael Garcia Bernal e Vicky Crispes não tiveram aquela liga de um casal você não compra que eles são casados há muito tempo o filme começa a fazer com que as pessoas daquela praia não consigam sair de lá e aquelas duas famílias começam a envelhecer rapidamente o tempo é meio diferente naquela ilha e esse é o drama principal do filme presos em uma ilha e não conseguem sair e ainda envelhecem a todo tempo esse vai ser o problema do filme e parece mais um daqueles filmes que as pessoas tentando sair de uma situação mas durante o filme eu consegui entender que existe um contexto de falar que o tempo é infalível e que as pessoas pensam mais em prolongar a vida do que em aproveitá-la. tem também uma mulher que tem problemas com o lance da estética ela se sente muito mal quando ela começa a envelhecer tem o lance da sexualidade aflorando ali nas crianças então todas essas temáticas o Eminem Chiamala discute durante um filme de suspense e terror algumas cenas de terror são importantes tem os ápices ali, umas cenas pesadas mas o filme tem mais uma composição técnica eles filmam em aberto porque foi filmado durante a pandemia e você não vê a diferença porque é difícil filmar no sol, uma praia e tudo mais e fazer outras cenas no hotel e coisas e não ficar tão diferente ele consegue fazer essa mesclagem de imagens muito bem feita o filme talvez peque ali em um final meio exagerado mas é um filme que realmente te prende do início ao fim ele é um filme de 1 hora e 45 aproximadamente mas ele deixa você envolvido o tempo inteiro na trama e você quer saber porque esses eventos estão ocorrendo é um típico filme do Eminem Chiamala se você assistiu por exemplo o fim dos tempos você sabe que o Eminem Chiamala gosta desse tipo de filme e ele dá o seu plot que nem sempre é bom nem sempre agrada a todos mas ele está sempre em agradar muito ou não agradar nem um pouco e eu gosto disso porque como eu falo o cinema tem que ser inventivo e inovador e isso ele é se ele erra mas tentando acertar tentando fazer algo diferente é melhor do que fazer o chá com pão e chá com pão você não vê nos filmes do Eminem Chiamala então um filme totalmente diferente eu vi no cinema e vale muito a experiência de ver tempo de Eminem Chiamala e se você chegou até aqui e quer contribuir para esse canal seja membro do canal no botão azul embaixo e contribua para esse canal continuar a crescer valeu galera